Gente, esse trem tem dois andares, quer ver? Vou mostrar aqui, nós estamos nessa parte de cima Agora, vou mostrar pra vocês a outra parte Dois andares! Ó, descemos aqui Uma escadinha E aqui tem mais uma galera aqui, ó Ok? Mais uma quantidade de carro aqui, belezinha Nossa, que caminhonete É isso! Sobe, Vitor Isso aqui é o nosso andar Ó, roupa suja te lava em casa Nossa, que caminhonete Nossa, que caminhonete